Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a sessão ordinária discutindo a proposta que determina que instituições financeiras que emitam cartão de crédito e débito com modalidade por aproximação realize consulta prévia ao consumidor para que o próprio autorize ou não a emissão dos cartões A tecnologia de pagamento por aproximação permite que os pagamentos sejam realizados sem a necessidade de digitar a senha do cartão A proposta apresentada pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo determina ainda que as instituições devem alertar aos consumidores sobre os cuidados necessários para evitarem golpes e que os próprios clientes possam determinar o valor máximo permitido para essas transações A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador Através da demanda da população, da reclamação, fiz essa lei para evitar esse tipo de transtorno ao consumidor Vai ter o cartão de aproximação, aquele que desejar, aquele que não desejar pode cancelar E tem que estar na fatura discriminado, o que ele consumiu em termos de crédito e débito na instituição financeira e principalmente o quanto é que ele gastou por aproximação Durante a sessão também foram aprovadas as prorrogações do prazo de funcionamento de duas comissões especiais A de enfrentamento à miséria e à extrema pobreza teve o prazo estendido por mais 30 dias Já que faz o acompanhamento do Supera Rio, o programa social de auxílio às vítimas da pandemia deve funcionar por mais 90 dias Também pode ser concedida a isenção de taxas e emolumentos para pessoas refugiadas que vivam no Rio de Janeiro e que precisem de tradução juramentada para validar títulos e diplomas A tradução juramentada é uma tradução com fé pública que dá existência legal a um documento emitido em uma língua estrangeira A proposta da deputada Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro foi aprovada e segue para análise do governador Os refugiados e imigrantes são muitas vezes pessoas que fogem de crises econômicas, crises sociais e até mesmo guerras civis em seus estados E pedem abrigo em outra pátria e para serem tratados como cidadão E para quem imigra ou refugia para o Brasil há desafios enormes como a garantia da tradução da sua tese para que tenha o seu título reconhecido Então se você é mestre no seu país, também ser visto como mestre aqui Então aprovando ele aqui e sancionando o governador é um projeto autorizativo E as universidades vão regulamentá-los garantindo essas vagas ociosas E quem sabe um dia nós coloquemos cotas para os refugiados e imigrantes no vestibular Como já existem para as pessoas do ensino médio e para estudantes negros e negras Pessoas diagnosticadas com quadros de artrite reumatoide e outras doenças semelhantes Podem ser consideradas pessoas com deficiência As doenças são inflamatórias crônicas e afetam membros e órgãos comprometendo a função física e motora de pacientes A proposta do deputado Renato Zaca foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna mais uma vez ao plenário A proposta do deputado Renato Zaca foi aprovada em primeira discussão e afetam membros 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 e afetam